Você percebeu que o senhor estava com os dois? Bem, eu percebeu. Você é um filho, então é o mesmo. Por isso, você disse que eu estava trabalhando com a Nenoha. Mas o Nenoha disse que a Nenoha estava trabalhando com a Soap. Ele pediu que eu gostaria de fazer isso para mim. É uma situação de descanso. Porém, há alguns dias antes. Eu, de repente, a minha irmã e a minha irmã, eu me liguei com a minha irmã e a minha irmã, e me liguei com a minha irmã. Eu me liguei com a minha irmã, e me liguei com a minha irmã. Ah, é isso aí. Você conheceu as irmãs e irmãs? Sim. Há alguns anos atrás. Mas eu queria que você tenha gostado, mas eu queria que você tenha gostado, mas eu sempre me deixei, mas eu me deixei. Então, algo suposto, mas você não está determinado. Não está preocupada. É isso aí. Meu pai e aquele dia, eu tenho trabalhado com relação à vida. Então, eu me esqueço. E mesmo com a sua irmã, e a Namba. Se você conhece o nome, de mim. наш irmã e irmã. Eu acho que é o que você pode ser um homem de vida. Eu entendo. Eu estou muito agradecendo. Obrigado. Você é um homem de Nanoha? Não. Eu sempre vou falar com o nome do Nanoha. Eu não sei se você não conhece. Então, pode ser um pouco? Você disse que tinha perguntado sobre a história do nome do Nanoha. Você disse que tinha uma conversa para o nome do nome do Nanoha? Sim. Então, isso... A hora dele não é que ele se torna a cabeça. Sim. Ele morreu no dia. Ou seja, eu... Ele morreu no dia. Ele morreu no dia. O que é isso? Eu estou falando sobre isso. Ele não foi morto. Não há moedas. Ou seja, sabe? O que é isso? Eu chamo ele de cat. Big cat. O que é isso? O que é isso? Por que você não me ensinou? Desculpe. Eu não me ensinou. Eu não me ensinou. Eu não me ensinou. Então, eu não me ensinou. Então, eu não me ensinou. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não me ensinou. Mas, eu não me ensinou. Eu não tenho tempo. Então, eu não me ensinou. Eu não me ensinou. O que é isso? Oh, meu senhor. Tchau, talvez, espera. Ei! Não... Mãe! Tchau, tchau! O que você está 어 soltando? Tchau, tchau. Estabeleiro? Tchau, tchau. Lama, Lama! Para cá, Lama. É o que você está fazendo com a senhora? Sim. O que você está fazendo com a senhora? Não sei, mas... Talvez, o que você está fazendo com a senhora? É que eu não sei se pensar com a senhora. Sim. Se a senhora que a senhora fez com a senhora, E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Então, eu falei tudo assim. Então, por isso, por que você está fazendo isso? Eu não sei. O Kêijão também me perguntou muito bem. Mas quando eu me disse que eu estava falando sobre o inglês, eu estava fazendo isso. Você era o Saeco. Você vai fazer o inglês? É bom, mas eu não sei o inglês, mas não sei o inglês. Eu não sei a palavra. Você está bem? É assim. Raoma! Raoma! Raoma. O que é o que é? É que eu não sei a palavra. Não, eu não sei. Raoma é o Þ doano dos 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 dos? E o que é o que é? O que é? O que é? O que é oữa? Onde os desenhos apenas bonito a guerra. É, isso daí é omigo, porque os desenhos se libertaram. Isso aí é. É o que pessoas aguent Rajhus, expressaram você. vocês não tinham conhecido ele? Eles powiniam ele ter confiançado? Não sabia fazeraw intest g길 por mim. Aери Isn, eles não sendoceptos. Mas simbeu-linho, eles decidiram te atualizar. O que é? Como é isso aí? Que quer conhecer a другие Rommelêa? Não soubem. Não soubem. Mas o que o que quer dizer, é que os empregos estão comprando. Uma empregada de empregos sobre o ato de uma espécie de empregos? Ele está com o empregos dos empregos, às pessoas de lixo do seu filho, aos meus filhos, e a exigência do seu cliente. Mas o que é que está fazendo? É muito bom, mas eu quero ser um empregado para os empregos, mas o que é que você quer dizer? Eu sei que o pessoal pode ser espetado. O que é isso? É verdade É muito engraçado, que aquele senhor vai dar uma grande coisa Você já estava preparando para você, acreditaram que vocês... Você vai me ajudar a te 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 ajudar Obrigado O que é isso? 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 Na! Oh? Oh! Oi! Oh! Alright! Let's check the... More... To fear, charm and silence than most! Oh, okay! Oh, okay... Damn! Look at that, dude! Okay! Let's see here... Oh! She has that... She has that one symbol... That, uh... We have a weapon for, I think, actually... That's really good then... Okay... Okay... The... Imitation bag... That's... Way better than the one she surely has, so... Alright, I don't have anything else... For... I mean, except... Jacket... Okay... Okay... I'll give her that... And... I'll give you... This... And... I'd say... Probably... The rustic chainmail, huh? You know, I don't... I don't know where you'd put that, but... Yeah... Okay... Well... Um... Can we change... Um... Drink link... Hmm... That's... Drop... Parade... Protective... Okay... Freelancer... And a hero... Well... Obviously we're gonna be a... Hero... Okay... We should go, uh... Forward, right? I wanna see how she... How she... How she fights... I wanna see how she fights... Level 14 already, so that's... Really good... Oh... Careful... Oh god... A forgetful film... I missed it... I don't care about you now... Okay... That's fine... What's that? What's that? I've never thought about the movie... I've never thought of it... ...I've never thought of it... How do you see it? I've never thought of it... What was that? It's a boy meets girl movie... You've never thought of it... It's an... Olha aí, olha aí, vem, 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 vem! C'mon, gente, você vê isso, isso me faz muito mal. O timehero.com, o que? Oh, Deus, o que é isso? Eu não sei o que eu sei, mas se você está em mal, então eu vou te fazer isso primeiro. Ah, não? Ah, não? Ah, não? Ah... Oh, ok, l-l-l-let's see. Lover a bag... Uh... Putsu-sai's blow... Che... Sofa-sweep... And slide pose. You know I gotta do this, son. Oh my god! It missed! Oh no! That's fine. Nice. Boom! Hey! God dang him! Ok. I see. Alright. Nice. Nice. Magic plus five to drop rank up. That's nice. Oh, damn, dude. Um... Um... Em... Hum... Hmm, no... O que é isso? Não Oh my god Jesus Christ Did he just say JUSTICE? Ok. You know what? Boxercise, blow him! I mean, I mean, I mean WHAT?! Oh my god, jeez, man. Ok. Just forget what I said, ok? Boxercise, blow him. Just... Don't pay attention, ok? Oh my god. Alright, what's the clock? You know what? Next is CH. Next is another monster. Oh my god. Hell yeah, dude. Oh my god. His god. You see this machine? Beautician's finesse? Yeah, I think I read that correctly. How are you doing, vishy? You good? Oh my god. That's why you're not a chimpira. That's right. This person is a person who helped me. Helping me? What's the matter? What's the matter? Is this a fucking... Yeah, I'm good, man. Yeah, is this a part-time hero thing on my phone? Oh my god. It's like... ... 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 Ha ha ha! Don't fucking do that! I'm good man. I'm just vibing with Yakuza, you know what I mean? Bro, you missed out on some good stuff, you know? You missed out on a lot of battle. You can't find a hero. Hero? You got a train for the long time? Not job service anyone can use that train. Essa mulher, ela está no meu time agora. Ela é a irmã de uma garota que nós precisamos investigar, porque ela era em uma faculdade, que era meant para matar a garota. Então, nós entramos e ajudamos, e agora eles estão despeçando a garota. E nós encontramos que o garota que quisermos proteger a garota, e ela tem uma garota que quisermos proteger a garota que quisermos. E a pessoa que quisermos proteger a garota que quisermos proteger a garota. Ela é uma garota que quisermos. Por que você pode fazer isso tão famosa? Na verdade, nós estamos no equipe de outras empresas. Você está recebendo um serviço de terror e terror. Eu tenho apenas perdido os serviços de terror e terror? Mas, eu tenho perdido o tempo de terror e terror. Bem, não todo o capítulo 4, mas o resto. Eu sou um part-time hero, vamos lá. O que é isso? É isso aí? Eu sou um esencialista. Episódio no YouTube, né? Ou seja, eu também use a Massager as a weapon. Eu não sei se encontrar. Eu não sei se encontrar. Mas eu não posso ajudar. Essa cidade é uma cidade. A maioria tem um problema. Eu quero ajudar a uma pessoa. Mas eu não posso fazer isso. Então, eu me mando. Você é maravilhoso. E por isso, você tem um coração de um homem que me ajuda e a gente que me torna a destruir o mal. Vaitohero.com é que eu quero receber você como uma pessoa. Claro que eu vou pagar as suas rendas. Eu acho que você pode pagar um dinheiro e ter um dinheiro que você pode ajudar. Nemo nada e que a de show con a machina o hey one o time nem o o negai de que mas in de choc a seleccionado é such a baguio que você get paid oh yeah Entendi. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer só um inscreva-se. Oh! Obrigado, senhor! Eu vou te dar um mais... melhor armas, né? Sim, eu sou o primeiro de Kasuga. Por favor, por favor. Você é o Kasuga, né? Então, eu vou te dar uma explicação詳しくa. Oh, meu Deus. Ah, come on, então. Comunha part-time hero quest will net you rewards such as money and items Items, items, items Right, delivery quest Takedown quest, ok Aha Arjun, takedown and delivery quest do not need to be reported to the reps Ok Give you member points, oh my god Special weapons are more rewarding quests, ok Ferris missions based on everyday tasks and when they are completed your personality will improve in your corners with each entry Walkathon That's fun I think Ok And you always wanted to be a hero you know Yeah I wonder if It's gonna be that easy Oh my What the shit What the shit I'm a dick What the fuck God damn Johnny be good Yo what is that What is this What did I just get Oh my god Hold on I need to find where I find this shit Wait where do I see this Uh Fuck I don't know where I find that Where do I find Bro I can't find it Oh my god Oh my god Oh my god Wait why am I getting this now Hold on I'm gonna have to see where to find this Because um I don't think I can find it anywhere here There's no tasks No Kills No gear Stats No No stats I'm not stupid I just let this on Bro I'm getting so many of these now Karyaki Ude That's so weird Um Bro I got called a dick What is it called I don't know what it called It uh I don't know actually Um Sentence maybe Poor guy I got called a dick man I really don't know where to find this Anyway Oh my god Oh my god Oh my god Oh ok Oh is this the thing Oh Challenge Wait that's weird This is where I find my challenges That's really weird though I didn't know I didn't know it was here That's weird dude Well Once I You know get the ship You know what I mean Ok anyway Edit Get There's a shop Right over here That I can See if I can find anything for her That's way better Yeah someone can do that It's like where there's two threat So it's fine Bom Ok we're done Yo what's good Gnarly Brat Disgusting Nutrition's finesse Nice Okay Oh god damn He's dead now Hey Have this on a massager Boom He's dead How dare you attack a woman I mean what You're out for order What the fuck No just for that Come here Yeah that's right Yeah that's right Who's next I thought she right Okay Nice Hell yeah dude Hell yeah dude Hell yeah dude How did he do it I think that's what I want He got to be He got to be He got to be I think that's what I mean He got to be